Ô, deixa eu falar esse negócio. Vai pra casa com sua mãe e já caixando assim. Não pode você me levar, porque nós estamos encontrando em tudo e em qualquer lugar, uai. Nós estamos, ó, nós estamos... Não, eu acho que ela já pode me levar. Você aprova? A produtora já aprovou, né? A melhor festa que já teve aqui na Gua Boa. Tá se superando, viu, Zona? Tá pagando uma brama pra nós. Não vou pagar brama não, vou não. Ela está mais organizada, mais segura e com shows diferenciados. A 26ª Festa do Aguamorice Alzinte que acontece esse ano atrai um grande público pelo diferencial em conferência. Desde o ano passado, a Prefeitura Municipal transformou esse grande evento. E nós, da Gazeta Verde, estamos aqui para registrar os momentos especiais nessa grande festa. Fica com a gente aí na telinha, porque muita coisa vai acontecer a partir de agora. Prefeito Zola, eu estive aqui alguns anos atrás participando de festa, participando de evento, mas eu vi que a festa está totalmente diferente em comparação ao que era há tempos atrás. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, que é uma novidade, te parabenizar pela transformação, pela mudança. Que você faz não apenas na cidade, com obras, com trabalho sério, com compromisso, mas também na questão da realização desse grande evento. O que é que eu falo? Nós investimos muito na questão de segurança, porque para a pessoa divertir, ela tem que se sentir seguro. Então eu investi muito nessa área de segurança e também na questão de tamanho de palanque, de palco, barracas, para que a gente possa atender os nossos convidados de melhor. Então o que é que eu falo com vocês? E também temos investido nos shows, porque estamos trazendo shows aí de nível nacional. Então assim, porque temos um carinho com essa sociedade, com esse povo de água boa. Por isso, o investimento nessa festa é mais do que válido para esse povo. É muito importante dizer, gente, que festa não é gasto, festa é investimento. Os hotéis estão lotados, supermercados aqui estão lotados, padarias, lanchonetes. Tem gente que vai levar o sustento para casa aqui do município, através das barracas, através de diversos produtos que são vendidos, que são comercializados aqui. Então, prefeito, parabéns, obrigado, é a 26ª festa. E a gente vai aí registrar tudo o que acontecer nesses próximos três dias do Agua Boense Ausente. Fique conosco! Já está rolando já a entrevista? Já está rolando, quantas pessoas querem contigo na Cavan lá? Umas 12 pessoas. Então cabe aí, porque a van cabe 15? A van cabe 21, minha van, é de 21 lugares. Cabe, eu sei, mas sua equipe toda vai levar, é todo mundo. Não dá pra você me levar, porque nós estamos encontrando em tudo quanto é lugar, uai. Nós estamos, ó, nós estamos... Não, eu acho que eu já pode me levar. Você aprova? A produtora já aprovou, João. Ele falou que não quer, não. Olha o ministro da entrevista, já tá rolando a entrevista? Ele já. Aí eu, ah, é, tá, então bora. Ó, gente, festa de água boa. Primeiro dia, a mãe chegou pra botar, pra quebrar. Botar o bambu pra gemer. Tati Laine gosta. Vocês vão gostar desse show demais. Né, Tati Laine? Gente, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez com a Gazeta. Vocês já viram que ele já pegou as minhas falas, né? O bambu vai gemer, o pau vai quebrar, chama na bota, que hoje, no primeiro dia de festa de água boa, tem show da mãe. E eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? Só vem curtir com a gente que o bambu vai gemer. É isso aí. Prepara a pinga e a bota, que o pau vai quebrar aqui, viu? Tati Laine gosta. Confere aí. Prefeitura Municipal de Água Boa, Prefeitura Municipal de Água Boa, Prefeitura Zona, Vice Pedrinho, Space Shows, Laleiro Chaves, orgulhosamente apresentam do palco do Água Boense, 26 anos, Tati Laine gosta. Tati Laine mandou eu caçar os cajaceiros, tá bebendo? Pouco. Pouco, o que você tá bebendo? Vodka. Você é daqui de água boa? Sim. Feça espetacular. Eu tô caçando cajaceiros, você é cajaceiro? Demais da conta. Agradeceu o prefeitão Zona, que feça espetacular. Tá bacana, não tá? Tá demais. Cadê sua namorada e esposa? Ah, só tá ali no banheiro, ali. Você toma cuidado que ela some, você não acha ela mais, rapaz. Ah, acha, mano. Não sei. Fala comigo que eu falo contigo, como é que você tá, tá bom? Tudo bem, e você? Você é de onde? Só daqui mesmo. O que você tá achando da festa? Uai, tá muito boa. Tá bom, né? Tá. Tá vendo? Tá só na cachaça. Vodka. É, né? Vou te falar. Que que é? Meu amigo era ele falar aqui, ó. Falar o quê? Fala como é que eu falo com você. O que que aconteceu? Fira um beijo na cara. Amor, são muito dia. A gente só tem essa roupa aqui no corpo. A cerveja tá muito cara. Oito reais. Cerveja tá cara, não. Você que não tá trabalhando. Cerveja não tá cara, não. Cerveja tá barato. Abrama. Oito reais, Abrama. Só tem essa roupa aqui. Pra mim ver os dias tudo. Então deixa eu aproveitar aqui. Pessoal que tá doando roupa aí. Doar um bocado de roupa pra esse menino que não tem roupa vixinha não. Subi no pé de alface pra pegar e debuticar. Se vocês não gostam de mim, pra que bater no meu cachorro? Pra que bater no cachorro dele? Eu bebo da branca e eu bebo da amarela. Só não bebo da tigela porque não passa na goela. Pobre esse copo de cachaça. Porque no fundo dele eu vejo a imagem dela. E o chifre tá aqui em cima. Olha o chifre. Olha o chifre. Eu tenho medo desse povo doido. Você pega a Jôs e eu fico doido igual a esse. Fala comigo que eu falo. Você é daqui de Aguaborra? Sou daqui mesmo. O que você tá achando a festa? Boa demais. Se melhorar, estraga, moça. Tá gostando também? Tô gostando. Tu também? A melhor festa que já teve aqui em Aguaborra. Tá se superando, viu, só. Só pagando uma brama pra nós. Não vou pagar a brama não. Vou não. Eu quero agradecer por estar aqui em Aguaborra, mas principalmente por estar diante de pessoas que têm compromisso, amor e zelo por essa cidade. Deputado Federal Euclides Peterson, aonde a gente passa e sabe que ele está como deputado responsável, a gente sabe do compromisso e a gente sabe daquilo que ele leva pra população. A minha satisfação tá aqui mais uma vez no seu programa. Esse programa que leva, consegue passar pra milhares de pessoas ao mesmo tempo. Uma informação quando a gente consegue alocar recursos para os municípios, assim como nós estamos fazendo aqui através de Aguaborra com os vereadores, o vice-prefeito, o prefeito Zola. Nós estamos trabalhando de mãos dadas. Hoje o momento é de entretenimento no 26º Água Boense Ausente, que nós estamos buscando cada vez mais, não só trabalhar por infraestruturas, como nós colocamos recursos, né prefeito? Aqui na cidade, na saúde, mas também ter o entretenimento. Hoje aqui comemorando o 26º, pra gente dar continuidade nisso, começar a próxima semana com mais garra e mais vontade, do qual eu agradeci agora no palco, do qual fui mais quatro anos no meu mandato, pra gente continuar trabalhando pela cidade, através das nossas emendas parlamentares, programas do governo federal, governo estadual, pra trazer mais comodidade aos munícipes aqui de Aguaborra. O que que é? O repórter para o dia, segurando a nossa festa em Aguaborra! A festa tá bonita, não? A festa está maravilhosa, com pessoas maravilhosas, pessoas que gostam de divertir. Parabéns pra vocês, que estão dando apoio à nossa festa! Quantos anos eu participo da festa aqui? Há muitos e muitos anos, eu sou filha de Aguaborra, sou educadora desta cidade! É fácil, Alvão! Ô, ontem a festa existia, ela já morava aqui, ó! Só na cachaça! Tudo bem? Tudo bem! Você é daqui de Aguaborra? Eu sou de Aguaborra! O que que você tá achando da festa? A festa tá linda, tá ótima, o prefeito tá de parabéns! Eu sou daqui, moro em BH, mas eu venho em toda Aguaborense! Bom demais! Eu não vou... Ô, você é daqui de Aguaborra? Sou hoje! O que que você faz aqui? Trabalha com quem? Autoescola! Autoescola? É! Autoescola! Dando trabalho, não! Se não é no povo dirigir, né? É! Só isso aí! Se não é no povo dirigir! Que bom que vocês vieram pra cá, na cabelinha! É por isso! É por isso que o povo não tá tirando carteira! Porque bebe! Mas eu tô folgado hoje! Hoje eu tô de folga, velho! Né? Não! Eu acho assim! Você é dono, Autoescola? Não! Eu sou funcionário! Manda embora! Manda embora! Porque eu não tô tirando carteira de ninguém, não! Tá ensinando o povo tudo errado! Ó, pra você ver! Tá só na cachaça! Só sabe beber! Eu partindo agora, eu passei em ser dono agora! Dono, né? Partindo de ser ser mãe agora, eu passei em ser dono! Você é casado? Sou! Você não manda nem não ser! Ô! Ô! Deixa eu falar o seu negócio! Vai pra casa que sua mãe tá caçando assim! Já tô indo! Sua mãe tá caçando assim! Só 15 anos! Sua mãe tá caçando assim! O quê? Hã? Tá de vera? Você tá caçando a festa? Você tá caçando a festa? Pai, começou agora? Pra mim, começou agora! Ô! Sua mãe tá procurando assim! Vai pra cá! Eu sou o William Tyler e estou aqui apresentando Água Boa Minas Gerais! Ô! Você tá bem? Tô bem! Ótimo! Tô preocupado com você! Água Boa é a melhor cidade que existe! Eu tô preocupado com você! Tá, né? Tá namorando? Hã? Tá namorando? Tô namorando! Tô namorando! Eu não tenho, não! Saiu? Tô procurando namorada! Quem quiser é um pré-atendente muito firme! Se alguém só for a namorada desse menino, traz logo! Porque esse menino tá bem, não, viu? Tô passando mal! O que que é isso? Será que é Guaraná? É Guaraná na minha mente! Guaraná na minha mente! É o que? É o uísque! Ô moço! Isso é o que? É o uísque! Ué moço! Eu tô vindo... Eu tô vindo as garrafas diferentes agora, né? É! Não pode entrar com a de vida, tem que ser essa! Aqui! O que é o uísque? O que é o uísque? Sassão? É nosso! Ó lá o outro também! Sassão! É nosso! Ainda bem que aqui tem salmão Porque o próprio carrega o cheiro Você tá mais perdido É, mais perdido que Tiago, não te lotei Mas você tá com o isque aí Mas tá mandando cerveja É, oi, misturando, é dele misturado O isque que tá ali é obra do seu Aquilo ali não Mas o meu tá aqui Tô falando do isque que tá na garrafa De refrigerante é do seu Não é não, não Não é não Então vai lá, vai embora Deixa eu pegar Ó, não tem dona, eu vou levar Mas se não tiver, eu não quero também, oi Então toma essa aqui, ó Vambora Vambora, que hoje ela vai dar prejuízo Se não tiver, eu não quero ela Eu, cara Se não tiver, eu não quero ela É, né Eu ganhei o isque, eu ganhei Eu sei que é seu Então vai embora Ó, falou pra você, viu Até mais Ó, essa festa Eu vou levar o exército Tomar esse suíço pra vir Pra maior eu vir No segundo dia de festa Tomar esse suíço Falou pra vocês Tchau